Olá, sejam bem-vindos a mais um Casa Estilos. E o programa de hoje é um especial com as grandes mostras que acontecem no Rio de Janeiro, a Casa Cor Rio e a Casa Design em Niterói. A Casa Cor Rio reuniu um seleto time de profissionais que traduziram em seus projetos o estilo carioca de viver e morar. Um dos ambientes de muito sucesso em Casa Cor Rio foi a cozinha do chefe, assinada pela arquiteta Bianca da Hora. Peças de design e de garimpo dão personalidade ao ambiente. Aqui é a cozinha. A gente pensou em fazer uma espécie de cabana, um conceito mais escandinavo. Na verdade é uma cozinha feita que o homem cozinha e a mulher recebe os amigos e toma um vinho. Então a gente criou esses dois ambientes, a parte do homem é a parte mais masculina, por isso que tem essa cor predominante do cinza. E a parte da mulher é a parte onde tem a hortinha, os móveis, as poltroninhas, os adornos mais bonitinhos. Essa cozinha é uma cor que se chama oxidado. Parece um metal, mas na verdade é uma pintura especial, onde o armário tem essa cara de um metal envelhecido. A gente está usando alguns móveis de design, como essa mesa do Jader Almeida. A gente tem umas cadeiras que são da La Garçonne, que é um garimpo, que são peças únicas. E a gente quis criar esse neon na cozinha para dar um ar mais descontraído, ter um ponto mais focal e criar mesmo uma identidade, uma coisa jovem aqui na nossa cozinha. Ele recebe os amigos, a gente tem uma dispensa ali atrás que a gente transformou numa adega, que é onde a gente pega o vinho, cria um estar na cozinha, onde as pessoas todas interagem, saindo um pouco também dessa coisa da ilha, né? Trazendo uma coisa mais linear, essa coisa da caixa, que tem muito agora uma tendência forte, que veio de Milão. E linhas retas, né? Acho que a tendência é essa. Já em Niterói, na amostra Casa Design, a designer de interiores Sheila Neto apresenta o quarto do bebê reversível, para acompanhar outras fases da criança. Vamos ver? Eu optei por fazer um quarto reversível de bebê, com a intenção de torná-lo mais aproveitável. E saiu um pouco daquele hábito, aqueles costumes de fazer sempre um quarto para príncipe ou princesa, cair mais na realidade brasileira, né? A nossa realidade econômica, principalmente atualmente. A minha proposta aqui foi fazer um quarto que fosse reaproveitável durante 10, 11 anos da criança, passando por algumas fases dela, e que ele pudesse ser transformado de forma que não afetasse a harmonia e a decoração do ambiente. A proposta do quarto reversível foi criar um quarto de bebê com berço, onde esse berço pudesse se transformar numa escrivaninha e numa cama, que no caso é uma bicama, agregando valores com a marcenaria, que eu também optei por marcenaria. A dimensão do quarto, ele não tem nem 11 metros quadrados. Eu consegui adaptar todas as necessidades do bebê à criança, até maior, dentro desse espaço. Eu optei por cores neutras para não interferir nas mudanças futuras, né? Assim como os revestimentos. Eu escolhi o tema do céu, então coloquei um papel de parede, com o céu descendo mais estrelas, continuando também num papel, descendo estrelas pela parede, porque esse tipo de revestimento, tema, não interfere na fase da criança até os seus 10, 11 anos. E para dar mais aconchego e caracterizar mais o ambiente, eu optei por colocar uma iluminação em LED, né? Colocando um gesso flutuante, contornando toda a volta, iluminação em LED com uma RGB fixa no azul, que valoriza mais o céu, né? E criei uma nuvem própria para o ambiente, de gesso, para servir como iluminação indireta também. Ambiente alegre, cheio de vida, funcional e com muito estilo. É a cozinha urbana da arquiteta Nathalie Machado. Dá uma olhada! O título é Cozinha Urbana, então tem toda essa concepção da pegada do cinza com o amarelo, então é um estilo muito contemporâneo, né? Tem as linhas retas, os traços bem simples, né? Les, small, então eu não quis pecar muito num amarelo, apesar de que é um grande bloco, né? A mesa e tudo, mas ela tem essa linguagem do movimento, de parede, piso, teto. Então aqui eu quis fazer muito essa brincadeira do movimentar-se, né? Porque esse ano a proposta é o Make It Over. Então eu quis fazer dentro dessa linguagem, né? Do movimento. Esse aqui, na verdade, é o grande bloco principal do ambiente. É o atrativo, né? O que todo mundo, nossa, é lindo porque a laca é muito vibrante, né? Tem esse efeito vitrificado. Então eu quis realmente dar ênfase para esse grande bloco. Então essa linguagem do movimento tem todo nele. Pode ser um bloco grande, mas ele tem a leveza de vir para o teto, parede, piso. Então ele dá toda essa linguagem de movimento, né? As paredes, assim, com revestimento cementício, também tem essa mesma linguagem de circular. Espelhos em cima de bancada. Aqui eu brinquei muito com os circuitos, né? São seis diferentes. Então a gente pode botar em direta, mais escuro, mais claro. A principal mesmo são os do teto. Posso apagá-las, então eu fico somente com as bancadas que são LED. E posso brincar também com as coifas. Então tem as pontuais nas laterais que dão ênfase nas paredes, na pintura, no paisagismo de fora. E sobre a mesa eu fiz até uma proposta bacana, diferente, que eu juntei duas luminárias grandes, né? Que no caso muita gente colocaria somente uma delas. Então eu acabei colocando duas, com o preto e o amarelo, inclusive que tem essa mesma comunicação, né? Que ficou bem bacana, que acabou distribuindo pontualmente o facho de luz. A iluminação é fundamental num projeto, né? Porque é ele que realmente dá todo o clima, envolve todo um projeto, a iluminação. É o Marcelo Eco, é um artista contemporâneo, é do Rio. Ele tem muitas artes pelo Brasil também. E exatamente, eu quis fazer essa questão da pegada urbana. Apesar de eu ter, assim, uma geladeira nos 50, que eu quis fazer relembrando aquelas casas antigas de terra batida. Assim como é o cimentício no piso, né? Que o cimento tem toda aquela questão de... ele tem aquela cara do estar cru, né? E quis dar uma... subir com as paredes. Pra exatamente mostrar que a gente não precisa exatamente ficar preso com ele só no piso. Então, se você pode subir na parede, ela é interativa, inclusive, ela não recebe resina. Então, tudo que é branco eu posso passar um giz, posso escrever. Eu quis dar uma função à parede. A decoração é aquela cereja do bolo, né? É o que você faz um projeto bem bacana e realmente os objetos, adornos, é que também dão o complemento do projeto. Porque o branco com o preto sóbrio fica clássico, não exagera muito. E o contemporâneo tem essa questão de ser clean, né? Ser bem simples, né? Quanto ambiente bonito e quanta ideia boa que você pode aproveitar aí na sua casa. Acesse o nosso site casestilos.com.br para ver outros vídeos, outras dicas, notícias e muito mais. E fiquem ligados em nossos horários alternativos. Beijos e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.